Eu Poderia Estar Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Que um dia com Tua glória vale mais que mil Mais pra mim que qualquer outro lugar Jesus Eu não me canso, eu não me canso Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua Quantos foram atraídos por esse amor? Viga! Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela 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 Tua presença E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia contra a glória Um dia contra a glória vale mais que mil Vale mais pra mim Que qualquer outro bem Que qualquer outra riqueza Tu és o meu bem maior Tu és o meu bem mais precioso Eu só tenho a Ti Eu só tenho a Ti